O Hospital Regional Justino Luz atingiu 80% da ocupação dos leitos em fevereiro. A maioria das internações são de pessoas das cidades que compõem a macro-região de Picos. Ao todo, o regional possui 20 leitos de UTI e 35 enfermarias. Nós chegamos essa semana a 80% de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria. Aí a média móvel está ficando entre 65 e 70 nos últimos dias. O perfil de internações mudou desde os primeiros casos da Covid-19 em Picos. Jovens saudáveis e sem comorbidades passaram a ser internados com uma maior frequência e, por vezes, até entubados. Que era um perfil que não foi muito visto no primeiro pico da pandemia. Então acredita-se que o vírus está tendo uma cadeia de desenvolvimento da doença um pouco mais agressiva. nesses últimos meses. A média móvel de óbitos teve um aumento nos últimos meses. O último pico da doença foi entre julho e setembro de 2020. O diretor qualifica a segunda onda da Covid-19 como o mais transmissível e letal. Eu imaginava, sim, que ia ter a segunda onda, mas não dessa forma e dessa força, né? E aí juntou com a vacinação não tão célere e aí a gente está vivendo esse pico maior, né? E temendo essa possibilidade de restrição das atividades novamente, né? Apesar do início da vacinação, o perímetro ainda não é seguro para relaxar com as medidas de segurança, distanciamento e higienização. A colaboração da população é essencial para conter a nova onda de infecções. O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, reunido no último domingo, expediu uma carta aberta para a sociedade brasileira, onde os secretários estaduais de saúde solicitam e recomendam que exista uma coordenação nacional sobre as medidas restritivas em todo o país. Que essas medidas sejam tomadas uniformemente por todos os estados. Qual a razão disso? A razão disso é que nós, como secretários estaduais de saúde, estamos vendo o nível de adoecimento, o nível de ocupação dos leitos clínicos e o nível de ocupação dos leitos de terapia intensiva aumentando em todo o país, em praticamente todos os estados. E as medidas tomadas isoladamente por um estado ou outro e medidas que às vezes não são uniformes, elas podem não ter o resultado desejado.